Ser mulher e estar no RH, eu não sei se é diferente de ser mulher e estar em outra área. Eu acho que é um desafio, mas é um lugar que a gente se sente mais acolhida porque a gente está entre as nossas, sabe? Ser mulher no RH, enfim, entender e ter empatia até mesmo com a história de outras mulheres, entender que, enfim, uma mulher que tem um filho, por exemplo, pode ser uma profissional tão boa quanto as que não tem e tão boa quanto um homem, por exemplo. A gente leva a história das pessoas em consideração, mas a gente tem que entender que isso não interfere negativamente no trabalho de ninguém. Eu tenho uma equipe de seis pessoas, de seis meninas, e que eu fazia questão de empoderá-las, fosse quem fosse, se ela tivesse que lidar com o diretor, com o gerente, não importasse o cargo ou ser um homem ou não. Então elas falarem de igual para igual. Eu acho que se empoderar, empoderar as outras mulheres, acho que é o meu mantra, assim. A gente tem que ser agente transformador para outras mulheres, desde a contratação, até quando elas já estão lá dentro, por exemplo.